Olá, povo de Deus! Terça-feira da primeira semana da quaresma, 8 de março de 2022. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 55, 10 e 11 e Mateus 6, de 7 a 15. Isto diz o Senhor, assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vem irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Estamos com o texto de hoje próximos dos últimos versículos do livro do profeta identificado como Deutero Isaías ou Segundo Isaías, que compreende os capítulos de 40 a 55. Esse livro é obra de um profeta anônimo que exerceu seu ministério entre os desterrados de Babilônia durante a ascensão do rei persa Ciro. É interessante a caracterização dos grupos que se formaram dentro dos desterrados de Jerusalém na Babilônia. Simplificando, eles formavam três grupos. O primeiro, aqueles que se instalaram na nova pátria, participaram da sociedade e se adaptaram às novas condições de vida. Segundo, outros que se resignaram sem esperança e estes viviam lamureando contra Javé, dizendo que o Senhor se esqueceu deles e os abandonou no exílio. E um terceiro, eram os resistentes, aqueles que lutavam para manter sua identidade e alimentavam o sonho do regresso à sua pátria. O Segundo Isaías, como dissemos, era um profeta anônimo da segunda metade do século VI a.C., mas que, por diversos motivos de identificação com o primeiro Isaías, do século VIII a.C., ele foi colocado no mesmo livro, mesmo tendo uns 200 anos de distância, um entre um e outro. Tendo a saga do Êxodo como pano de fundo, O Segundo Isaías descreve a trajetória do povo de Israel, que depois de 40 anos de exílio na Babilônia, agora tem a chance de voltar à sua pátria. Está terminando o tempo da escravidão e começando um novo êxodo. É, do fundo, triste de uma escravidão sofrida que brota a esperança alegre e libertadora. Nos versículos de hoje, frente à incredulidade de muitos desterrados, o profeta apresenta a certeza da libertação. O projeto de Javé é de verdadeira realização, já na história. Liberdade e vida para todos. Esse projeto é revelado por meio da palavra, que, gerando acontecimentos, concretiza o que Deus tem para oferecer à humanidade. Por isso, é que nós cantamos. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É a certeza da eficácia da palavra de Deus na história que, como a chuva ou o fogo por onde passam, deixam sinais de fecundidade e de purificação. Ou também sinais fortes de que é preciso recomeçar tudo outra vez. Mateus 6, de 7 a 15. Diz-se Jesus aos seus discípulos, Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos? Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras? Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai, também não perdoará as faltas que vós cometestes. Na quarta-feira de cinzas, meditamos parte desse texto de Mateus, onde apareciam o modo certo de vivermos três situações recomendadas por Jesus, a esmola, a oração e o jejum. Nos versículos que se referem à oração, temos essas recomendações de Jesus sobre os cuidados que devemos ter no momento de orar e a recomendação do Pai Nosso como oração por excelência. É bom termos em conta também que Mateus coloca o Pai Nosso dentro do grande sermão da montanha, onde há uma série de ensinamentos de Jesus, onde emerge uma revisão e aprofundamento dos ensinamentos judaicos. É muito interessante que Jesus chame a atenção de que não devemos ficar tagarelando, multiplicando palavras no momento da oração, pensando que seremos ouvidos por força das muitas palavras. E ainda, Jesus nos diz que o Pai sabe do que precisamos, muito antes que nós o peçamos. O novo nome de Deus revelado por Jesus é Pai, é Abá, é Paizinho. E isso já nos coloca em intimidade com Deus, a quem vamos dirigir nossa oração. Santificado seja o vosso nome. Não se trata de nós santificarmos a Deus, que é o Santo. Mais de que pelas nossas palavras e pela nossa vida, todos os homens e mulheres do mundo o louvem, o adorem, o adorem, o reconheçam como o Senhor e se tornem e vivam como seus filhos. Vem a nós o vosso reino. O reino já está no meio de nós, mas é preciso reconhecê-lo e acolhê-lo, aceitando a Senhoria de Deus. Seja feita a vossa vontade. A vontade de Deus cumpre-se no céu e na terra, mas é preciso que se cumpra em cada um de nós. Por isso, quer que a acolhamos e mostremos nossa adesão a ela com amor, com Jesus. O pão nosso. Este pão é tudo aquilo que precisamos para viver dignamente como criatura e filho de Deus. Desde o alimento, a casa, as condições de vida, até ao pão, que é o próprio Jesus. Perdoai-nos. Precisamos do perdão de Deus para entrarmos no reino. Mas não podemos pedir para nós o que recusamos aos outros. Não nos deixes cair em tentação. Pedimos que, diante das provações da vida, jamais deixemos de acreditar na bondade de Deus, nosso Pai, e jamais reneguemos a fé em Jesus Cristo, cedendo ao maligno. Livra-nos do mal. É um pedido que reforça o anterior, pois o maligno é o instigador do mal, o tentador. Então, com uma invocação e sete pedidos, três em relação a Deus e quatro em relação à humanidade, o Pai Nosso sintetiza bem uma maneira de orar por excelência. celebramos hoje o Dia Internacional da Mulher. O 8 de março deve ser visto como momento de mobilização para a conquista de direitos e para discutir as discriminações e violências morais, físicas e sexuais, ainda sofridas pelas mulheres, impedindo que retrocessos ameacem o que já foi alcançado em diversos países. E isso nos explica a professora Maria Célia Orlatio Selen, mestre em estudos feministas pela Universidade de Brasília. Salve as mulheres! E quando nós mostramos a nossa devoção a Maria, essa mulher por excelência, como mãe nossa, mãe de Jesus, que a gente seja coerente. Amar Maria implica amar todas as mulheres. Um beijo no seu coração.